Também venho aqui nesse microfone em tom de agradecimento. 9.992 votos. Praticamente 10 mil, porque eu já encontrei com os 8 que faltaram e que não foram lá votar. Mas, gente, é muito gratificante, porque isso é o resultado de um trabalho. Eu quero dar um abraço em especial nas minhas colegas de bancada, Fernanda Altoé e Marcela Trópia, que arrebentaram a boca do balão. O Novo realmente fez um trabalho muito bacana, brilhante, e a gente vai continuar o bom trabalho aqui na Câmara, porque eu acho que isso que faz a diferença é de realmente encontrar com o Belo Horizonte real. A Belo Horizonte dos problemas de mobilidade, Belo Horizonte que tem o problema dos fios e cabos partidos que o prefeito não quer resolver, Belo Horizonte que tem uma lagoa poluída e que agora fingem que está tudo bem. Nós temos diversos pontos na nossa cidade e a gente não vai relevar aqui a gestão municipal atual, não. Nós vamos descortinar cada detalhe para que o cidadão entenda o porquê Belo Horizonte está da forma que está. Quero parabenizar os colegas que também foram eleitos de todos os campos políticos e quero dar um abraço também confortador àqueles colegas que não foram reeleitos, porque cada um deu o seu melhor, eu sei disso, mas é assim a vida da política, é assim que se monta um parlamento, então eu quero desejar sucesso a cada um aqui, porque a gente não vai parar de realmente entregar para Belo Horizonte o melhor que a gente puder. Obrigado, presidente.